As visitas presenciais que haviam sido canceladas, que estavam impedidas, a partir de agora serão retomadas pouco a pouco no estado do Mato Grosso do Sul. Veja na matéria. As visitas aos presídios de Mato Grosso do Sul estão retornando de forma gradual. De acordo com a AGPEN, que é a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário em Mato Grosso do Sul, a novidade ocorre em um momento mais confortável da pandemia, em que o baixo nível de infecção pela covid se dá nas penitenciárias do estado. Em Três Lagoas, a população carcerária é de aproximadamente 900 presos, cumprindo pena no regime fechado na Penitenciária Masculina de Segurança Média e no estabelecimento penal feminino. A volta das visitas presenciais aos presídios estão com um novo horário. No masculino, as visitas serão aos sábados e domingos, das nove da manhã às três da tarde. No presídio feminino, as visitas presenciais são somente nos domingos, no mesmo horário. De acordo com o relatório enviado pela própria AGPEN, 1.758 servidores do sistema prisional de Mato Grosso do Sul completaram o esquema vacinal contra a covid-19. 19.620 custodiados também foram imunizados com as duas doses contra o vírus. Na Penitenciária Masculina de Três Lagoas, foram registrados apenas dois casos de covid neste ano. No estabelecimento penal feminino, não houve registro de nenhum caso.